Uma viúva milionária por nome de Catarina Tinha uma filha tão linda que se chamava Regina Encontrou com uma cigana que leu a sorte da menina A cigana virou e disse Tenho pena ele dizer É picada de uma cobra que sua filha vai morrer A viúva milionária Respondeu com soberania Tenho dinheiro de sobra pra salvar a minha filha Mandou construir um quarto do jeito que ela queria Todo fechado com vidro onde nem mosca não ia A menina só de medo nem do quarto não saía Da morte ninguém escapa quando é chegado o dia O que tem que acontecer não adianta contrariar Regina um dia cedo na janela foi olhar Um lindo cachorro de uva que estava no barreirá Chamou logo a sua mãe Pede o que fosse buscar Aquele cachorro de uva Ela queria chupar Não sabia, coitadinha Que a mal sorte estava lá Naquele cachorro de uva Uma cobrinha rolada Era muito venenosa Filha deu tudo dourada Bem na boca da menina A cobra deu uma picada Regina só deu um grito Caiu morrendo a coitada A viúva milionária Ficou com a dinheirada Contra a força do destino Dinheiro Não valeu nada Sor Homeland